Bom dia, ontem eu estava à noite em casa e antes de dormir eu estava por cima olhando até pedir para ele ir para lá e orar para mim. Eu senti uma coisa tão boníssima, um peito no coração, que foi a minha vida e caiu em Salmos 86. Diz assim, Diz no Senhor o teu ouvir, e ouve-me, porque sou necessitado e aflito. Aí me vem um outro versículo na cabeça que diz lá, no Adel 7,7, Pedir, pedir, dar-se-vos-á, diz, caiu quem encontrei, bateu e abdesse-vos-á. Eu morava assim, tinha um conforto no meu coração e eu tinha sentido de uma pessoa orar por mim. Eu fui hoje conversar com ela e orou, e eu me sinto muito melhor agora, que Deus abençoe também. Glória a Deus! Se Deus veste os milhos e as aves dá de comer, muito mais Ele tem para me oferecer. Se a noite for longa, que as boas se mostrará, pois iluminará o lugar. A dor não irá, vou buscar nos dias meus, o tempo de Deus chegará. A dor não irá, vou buscar nos dias meus, o tempo de Deus chegará. A dor não irá, vou buscar nos dias meus, o tempo de Deus chegará. Posso não ver o caminho, o tempo de precisão, mas Deus me guiará pela minha mãe. A cada dia, a cada instante do meu viver, encontro em Deus, coisas para vencer. A dor não irá, vou buscar nos dias meus, o tempo de Deus chegará. A dor não irá, vou buscar nos dias meus, o tempo de Deus chegará. A dor não irá, vou buscar nos dias meus, o tempo de Deus chegará. A dor não irá, vou buscar nos dias meus, o tempo de Deus chegará. 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 A dor não irá, vou buscar nos dias meus, o tempo de Deus chegará. 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 Obrigado.